E aí O cara, sei lá quantas ele tem, tem mais de 60 Isso é batendor, não pode Mas isso aí é um caralho Não te chamaria não Cara, sim, isso é de menos O problema não é isso, o problema é o cara Ser o que ele é Mentir tanto assim pras pessoas Não, eu fiz um projeto pra que os caras do fiscal E agora? Não, essa é ridícula O Arthur foi lá, tudo começou Que o Arthur foi levar a nota fiscal do povo Que ele disse que é o deputado do povo Levou lá um monte de gastos dele absurdos Agora ele pegou a mesma imagem Que o Arthur fez contra ele Trocou o nome, botou o Arthur Duval E falou que os gastos são do Arthur Sendo que todo mundo sabe Todo mundo sabe Pra botar aqui na internet Você pode ir à LESP Procurar lá o Arthur Duval E você vai ver que ele nunca gastou um centavo Tipo, não teve um centavo que ele gastou lá Até já falei Porra, compra a porra da folha do sulfite aqui Não, vamos dividir Beleza, não gastou um centavo Isso é público Isso é tipo Tá no site da Assembleia Aí não Ele pegou, fez a nota Como se fosse do Arthur e foda-se E pode falar a verdade? Deve ter gente acreditando Ah, com certeza Não, assim Mas eu vou te falar o tipo de pessoa que ele é Ele é um cara que fala assim Eu fiz um projeto pra que todo carro oficial tenha um adesivo Que é o carro pago pelo povo Esse cara tá compotendo privilégios O filho dele alugou um carro de 8 mil reais por mês 8 mil reais por mês E usou adesivo? Claro que não Ele gastou meio milhão de reais Só com divulgação do mandato, cara Só com esse negócio de patrocinar Instagram Gastou 2 milhões e meio de reais Com churrascaria e hotel Ele não chamou nós pro churrasco, cara Nem gastou no Bruno Carlos Nem pra ser no Bruno Carlos Nem pra ser no Bruno Carlos Nem profissionais A gente assava a carne pra ele lá E ele foi caçado, né? Foi caçar duas vezes Cara, o cara consegue ser caçado duas vezes Aí ele me viu Olha o deputado caçado É assim, é literal É a mesma coisa que eu falei assim Olha, olha Sei lá, é a mesma coisa que o Renato te chamar de gordo Ou a mesma coisa que você chamar alguém de Ah, mano, você mora Ah não, aí e tal Mas por esse motivo Deu aquele zulu todo Aquela briga Aquela briga foi porque eu fui levar a nota fiscal Com os gastos dele Aí ele pegou Aí o que ele fez? Ele ligou o caminho do som E ele achou Que ele, ah, vou ligar o caminho do som Os caras vão sair fora Porque político tem medo, né? De gente gritando Que ele fez isso Mas mano Para, tu lá com o celularzão Que sangue frio Vai lá, mano Aí ele ficou puta Aí os caras começaram a bater Será devidamente processado Pelo Rubinho Nunes E as duas caçações dele, sabe qual que é? Eu sei Ele foi o vereador mais votado da história de Londrina No Paraná em 2016 Aí ele foi caçado por... De um hospital, um negócio assim É, alguma parada assim Uma briga que ele arrumou dentro de uma UPA Contra uma pessoa Enfim, foi caçado E depois ele se elegeu deputado federal Mesmo tendo sido caçado Sobliminar Aí depois o TRE falou Mano, você foi caçado lá Você não pode ser deputado Aí tiraram ele No mandato de deputado Aí, mas vamos falar Mas ele elegeu o filho dele Deputado estadual Boca Aberta Jr. E também elegeu a esposa A Mara Boca Aberta Maravilhosa Boca Aberta Mara Boca Aberta Pegou o chute? Pegou a mano, aí ó Então colho aqui Agora já tá sarando Ficou roxo A hora que ele deu a... É que assim, cara Eu já tô acostumado E eu sou sangue frio Falei, eu só vou filmar A hora que caiu Você viu, eu caio com o celular certinho Já levanto, toco o chute E tô aqui, ó Pleno, né? É pleno Tem um chute que passa Que se acerta, apaga É esse acertou Não, então Deve ter acertado de rastão É que eu virei Se acerta aqui, apaga Mas eu virei aqui, ó Aquele quando eu ouviu Eu falei, nossa Rastrute Esqueça tudo Extreme Enchei aquilo ali Apaga, mano Nossa, mano Mais e nada Tem mais, hein? Próximo Manda um recado pra ele Não sei não Ah Nos vemos na justiça